Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora. Meu nome é Onivo, você está assistindo ao canal Serteg Manutenção. Essas são as minhas mãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E nós temos aqui o IMAX B6. Eu já andei pesquisando aí, tem muitas pessoas que falam que alguns desses são réplicas. Eu não sei te informar se realmente isso é uma réplica, mas se for uma réplica, é uma réplica muito bem feita, como praticamente todas as coisas que os chineses fazem. Esse dispositivo trata-se de um carregador de baterias inteligentes. Ou do inglês, um Smart Changer. Rapaz, meu inglês está ótimo. Ok pessoal, e eu adquiri esse carregador, né? Logicamente para carregar as minhas baterias lipos, que isso aqui, lipo, né? Baterias lipo, isso aqui é uma mão na roda. Eu já mostrei o unboxing dele, eu acho que não precisa mostrar, né? Vem a caixa, ele vem dentro, né? Ele vem dentro dessa caixa, ele acompanha o manual. É interessante que vocês leiam, caso vocês comprem. E acompanham uma packzinha de cabos, né? Vem diversos cabos aqui, para que você carregue as suas baterias. No momento eu vou usar apenas esse, né? Que nós vamos carregar aqui, baterias, limpo. Ok? Vamos lá. Essa versão aqui, pessoal, é uma versão que não pode ser ligada diretamente na tomada, né? Você precisa de uma fonte, para que forneça aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Aqui a tensão de entrada dele, é uma tensão DC, de 11 a 18 volts. Então você vai precisar de uma fonte que trabalhe nessa tensão, de 11 a 18 volts. Como eu não tenho essa fonte, eu vou usar a minha fonte de bancada aqui, ó. Lembram daquela fonte de bancada que eu ensinei a fazer usando uma fonte ATX de computador? Então é ela que eu vou usar, eu conectei aqui, ó, né? Conectei aqui ela no 12 volts e é ela que eu vou usar. Conectei aqui esse cabo, certo? Então, o primeiro procedimento que nós devemos fazer, nós vamos conectar esse cabo aqui, né? Que vai alimentar a bateria, né? Para que a gente não se atrapalhe e faça besteira. Então, negativo aqui no negativo e positivo aqui no positivo. Vamos aqui alimentar o nosso carregador inteligente. E vocês vejam que ele já aparece aqui, ó. E ele já nos pede para selecionar aqui o programa, né? Vai ser... A gente poderia trabalhar com baterias lipo, né? Ele também carrega outros tipos de bateria. Como vocês podem ver aqui, ó. Ah. Ah. Vários tipos de bateria. Nós vamos ficar com a lipo, né? Lipo bate. Nós vamos dar um ENTER. E daí ele pergunta, né? O que é que você quer fazer? Veja que tem aqui, lipo, charge. Lipo, charge. Meu inglês está ótimo. Deixa eu só mais um focozinho. Ok. Lipo, charge. Essa opção aqui é mais aconselhada que você use se você for carregar baterias de apenas uma célula. Se você... Se a sua bateria for como essa minha aqui, né? Uma bateria de três células, não é aconselhável que você use essa função. Porque pode acontecer, quando ele carregar, algumas das células ficarem desbalanceadas. Então, se a sua bateria tem mais de uma célula, não use essa função. Essa função aqui é apenas para baterias... Para baterias de uma célula apenas. Vamos lá. Lipo, balance. Essa função é a função que nós vamos usar. Ok? Porque, além de carregar, essa função aqui vai balancear todas as células. Para que todas elas fiquem com o mesmo valor de corrente e tensão. Temos aqui outra função. A Lipo, fast. Lipo, fast, changer. Eita, meu Deus. Está ótimo. Essa função aqui é para você fazer uma carga rápida na sua bateria. Pode ser que você, tipo, só tenha uma bateria ou tenha duas, né? E esteja voando e a bateria carregou e você precisa fazer mais alguma coisa. Então, você usa essa função para dar aquela carga rápida para continuar voando. Mas, o interessante é que você não faça isso com frequência, porque você pode acabar com a vida útil da sua bateria em menos tempo. Então, muito cuidado. Não use demais essa função. Temos aqui a opção Storage. Se por um acaso aconteceu alguma coisa e você vai precisar ficar com as suas baterias paradas. Então, essa carga aqui é uma carga de armazenamento, né? Ela vai carregar a bateria a um nível que fique confortável para ela poder ser armazenada por uma boa quantidade de tempo. Então, se as suas baterias vão ficar aí sem ser usadas, né? Primeiramente, antes de tudo, dê uma carga usando essa função para depois poder guardá-las. E aqui, essa função é se por um acaso você precisar descarregar a sua bateria. Sei lá, pode ser que ela esteja com alguma das células inchadas e você queira descartar. E antes disso, você queira descarregar. Então, você usa aqui essa função, né? Aí ele volta aqui para a charge e como nós vamos balancear a nossa bateria, então nós vamos aqui para a função Lipo Balance, né? Vamos aqui conectar. Aí você... Vamos aqui conectar a nossa bateria. Não tem segredo, né? O conector XT60 não deixa você errar, só tem uma forma de você conectar. Preto com preto, vermelho com vermelho. Você conecta aqui a sua bateria, certo? E esse plugzinho aqui é o plugzinho de balancear. E ele vai ser conectado nessas portas aqui, ó. Tem um pino correto para cada uma das portas. Não tem como errar. Aí você conecta aqui, ó. Esse daqui é para a bateria... Esse pino aqui é para a bateria de três células, né? Então, a nossa bateria está aqui conectada. Ok? Agora aqui... Nós vamos... Essa aqui, né? A função que nós escolhemos, a Lipo Balance. Nós vamos dar um Enter, né? E aqui nós vamos escolher, né? Como essa bateria é uma bateria de dois mil milapéres, vamos carregar ela a 2.0 Ampere. Vamos dar um Enter. E aqui, né? Essa bateria também é uma bateria de 11.1 volts, né? E ela já é de... Ela é de três células, né? Mas se não fosse, aí você escolheria outras funções. É só apertar e entra, né? Escolhendo essas funções, nós apertamos aqui, ó. Pressionamos e seguramos Start. Ele vai checar a sua bateria. Ele realmente viu que as configurações que você passou para o carregador conferem com a bateria que ele analisou. Você dá um Enter e aqui ele já vai começar, né? A carregar a sua bateria, né? Depois que a bateria estiver carregada, ele vai emitir um sinal, um, né? Um Bip. Um Bip um pouquinho longo. E vai aparecer aqui uma mensagem full para dizer que a sua bateria foi totalmente carregada e você já pode retirar ela do carregador. Lembrando-se que é muito importante que você use esse LipoGuard, né? Esse aqui não é o melhor deles, mas, enfim, serve. Você coloca aqui a sua bateria. Aqui, ó. Como baterias Lipo são muito perigosas e podem explodir, é bom que você tenha esse negocinho aqui para deixar suas baterias, certo? E uma coisa muito importante que precisa ser dita. Nunca coloque uma bateria Lipo para carregar e, tipo assim, Ah, eu vou deixar aqui carregando e vou ali no supermercado, vou ali na praça, vou ali não sei aonde. E, beleza. Não, não faça isso. Porque baterias Lipo não são de confiança. Então, pode acontecer que ela dê um problema, exploda, enfim. Então, o mais sábio a fazer é carregar as baterias e sempre estar supervisionando, né? Está olhando. Porque se acontecer alguma coisa, você já está ali para resolver. E, tipo, você já pensou se você deixou esse negócio sozinho e quando você chega a sua casa está incendiada? Porque isso aqui incendeia, pode pegar fogo, enfim, pode... é perigoso. Então, quando for fazer, tome esses cuidados, né? Para que não dê problema. Está certo, pessoal? Então, essas são as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado. E lembrando, né, que aqui no manual que acompanha o produto, vocês podem ver, né? O manual está em inglês, mas é aquele tipo de inglês... É... aquele tipo de inglês técnico que é fácil de ser compreendido. Então, é isso aí. A minha dica é essa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Lembre-se de deixar o seu like se eu gostei. É muito importante aqui para o crescimento do canal. Forte abraço a todos e até a próxima. E vamos lá. Tchau, tchau.